Bandida, bandida, não diga que é ilusão Te dou, te dou diversão, mas não o meu coração No baile tu se apavora com a grossura do cordão Felipinho é um mundo galo, de R um boladão Tem o uísque, Red Bull, tudo que você mais sonha Mas só cola com ponte, as novinhas sem vergonha De banco, de agrado, chama até de amorzão Tu só não pode gamar, não sou só de uma não Bandida, bandida, não diga que é ilusão Te dou, te dou diversão, mas não o meu coração Bandida, bandida, não fala que é ilusão Te dou, te dou diversão, mas não o meu coração Bandida, bandida, não diga que é ilusão Te dou, te dou diversão, mas não o meu coração Bandida, bandida, não fala que é ilusão Te dou, te dou diversão, mas não o meu coração No baile tu se apavora com a grossura do cordão Felipinho é um mundo galo, de R um boladão Tem o uísque, Red Bull, tudo que você mais sonha Mas só cola com ponte, as novinhas sem vergonha De banco, de agrado, chama até de amorzão Tu só não pode gamar, não sou só de uma não Bandida, bandida, não diga que é ilusão Te dou, te dou diversão, mas não o meu coração Bandida, 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 não fala que é ilusão Te dou, te dou diversão, mas não o meu coração Bandida, bandida, não diga que é ilusão Te dou, te dou diversão, mas não o meu coração Bandida, bandida, não fala que é ilusão Te dou, te dou diversão, mas não o meu coração O meu coração